Salve Dream Hunters, Caçadores de Sonhos, a família mais forte do YouTube. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu coloquei esse coletinho simbólico pra vocês que nunca ficaram em Falex. Sempre falam, né? A gente fica sem camiseta. Tá muito quente esses dias, gente. E esse colete é quente, hein? É, mas é melhor que eu coloquei. Eu só tenho roupa de frio. Teve duas trollagens que a Lívia pegou essa semana, então não teremos trollagem. Eu vou dar uma maneirada nas trollagens ou vou pensar em algo que mesmo, sei lá... Melhor, né? Melhor. Que ela perceber, ela não vai conseguir fazer nada. Vocês estão vendo que a gente tá meio que com essa cara. O negócio é o seguinte. A Lívia, desde que eu conheço ela, eu sei de alguns caras que ela já ficou. Meio que eu considero tipo uns ex-namorados dela, porque não foram só... Peguete. Foi mais do que isso, né? O negócio é o seguinte. Eu nunca levei ninguém a sério. Mas isso não é o ponto. Eu, se fosse mulher, não ficaria com os caras que eu sei que ela ficou. Só que assim, eu quis trazer esse vídeo porque eu falei... Ela falou, ah, e as suas ex? Ela pegou e falou isso hoje. Eu falei, velho, eu não tenho problema nenhum. Se quiser eu te mostro. Só que eu quero mostrar em vídeo que pelo menos a gente vai ter um público. Porque se você quiser a gente pode tacar os seus aí também. Fica tranquila, tá? Não tô falando só... Ah, você vai expor as pessoas? Vou mostrar a minha primeira. Obviamente eu sou bloqueado por todas. Essa aqui é a primeira. Vou mostrar a primeira uma foto assim. Essa foi a minha primeira namorada. De 1 a 10. Você gosta de mina loira odonto, né? Loira odonto? O que que é? Padrão. Tipo, as minas padrões. Honestidade. Vamos lá. Vamos ver se a Lívia vai ter maturidade ou ela vai deixar o lado namorada dela falar mais alto. Então, ó... Não, eu não vou... Tipo, se a pessoa é bonita, eu vou falar que ela é bonita. É por beleza? É, porque você não conhece. Você não tem como julgar... É por julgar pela essa foto aí. É, é. Porque é bem isso mesmo. Eu acho que 5. 5. Porque eu achei ela muito sem graça. Ela tem o olho bonito. O conjunto é legal, só que deu errado alguma coisa, entendeu? Aí você daria 5. Eu acho que é porque o lábio é muito fino alguma coisa. Ela operou na... Aí você dá 5. É. Aí depois você fala de mim. Mas eu vou fazer alguma coisa que você... Não, mas eu sou honesto. Você tá fazendo por vingança. Ah, então você acha ela gata? Não, mas eu não acho que é 5. Tá, eu dou um 6. Ela tem a pele bonita, o olho bonito. Tá bom. Essa aqui, gente, eu não vou abrir muito porque eu também concordo. Essa foto aqui ela tá mais bonita, parece. Mas não dá pra ver direito. Sim. Eu concordo, gente. Essa aí eu não vou defender muito porque também não acho muito. Mas vai, vamos para a próxima. Vamos ver a honestidade da Lívia. Essa foi depois daquela. Logo após. Mas mesmo assim... Olha, pô, é de 2000... Não tem como. Vou pegar o álbum de fotos dela. Essa foi a que te traia pra caramba? É. Você coloca uma foto que a mina tá lá... Não, eu tô passando todas. Eu não quero ser escrota, velho. Falar mal da beleza das pessoas. Porque tem gente que me acha feia e... Tudo bem, velho. Não, mas é a sua opinião, Beta. Tudo bem. Eu não tô mostrando a ninguém aqui. Ninguém sabe de quem que se traga. Eu achava muito cafona. Não, mas esse não é o ponto. Feia. Desculpa. Cinco também. Cinco também? Não tem de nada. Muito cafona. Não achei legal não, cara. Como é que você se submeteu, hein? Sem corvo. Então, mas... Você era apaixonado por ela? Ué, todas, né, Cocão? Que eu namorei é porque eu tive um negócio, né? Eu não namoro com quem não sinta alguma coisa. Mas eu não daria cinco. Essa aí eu não concordo com vocês. Aquele lá seu o quê? É menos um, né? Pode ser. Porque se essa é cinco, aquele lá seu é menos um. Mas não é pra comparar os seus. Não. Eu só tô querendo tirar a sua metodologia. Não, não. Pode ser cinco. Mas se ela for cinco, na sua própria visão, então o seu é uns menos quatro. Menos vinte. É, mas é porque é gosto, baby. Você acha ela gata. Eu não acho. Eu vou, moço. Eu não acho que eu já fiquei gato. Eu não acho gato. Eu não acho bonito. Mas não foi por isso que eu fiquei com a pessoa, entendeu? Entendi. É, ela eu daria uns seis, sete. Não cinco. Ah, acho que talvez, pessoalmente, ela seja mais bonita, entendeu? Mas acho que essas fotos de Facebook é foda. Bom, minha segunda ex, então a Lívia deu cinco também. Não, a outra é seis. Essa é cinco. Eu acho que é o contrário. Ah, mas é o que eu acho? Pra próxima. Essa aqui é você... Você tá fazendo esse vídeo porque você quer que eu me exponha também, né? Eu não vou me expor. Não adianta. Vou me pagar o dinheiro que for. Eu não faço. Mas você já tá expondo. Você já tá falando. Não. Dos meus ex. Eu vou mostrar. É, porque você tem vergonha. Eu não. É, você tem orgulho, aparentemente. Não tem orgulho, mas assim... Eu não teria tanta vergonha quanto os seus, né? Não, eu sou honesto, gente. Se fossem uns caras da hora, pelo menos na minha opinião, porque eu sei que gosto varia, eu ia falar, mano, uns caras da hora, independente. Eu nem conheço os caras. Um eu conheço, mas... né? Que é o pior pra mim. Ah, mas de beleza é mais bonito, né? Vamos convenhar, assim, fortíssimo. Tudo bem que tem um conjunto, tem o que a pessoa é como pessoa. Mas de beleza, o que eu conheço dá um pau no outro que, assim, é surreal. Acho que é uma unha no meu pé, se eu cortar errado, fica mais bonito que esse outro. Essas são fotos de hoje em dia, entendeu? Ah, essa eu achei bonita. Sério? Naturalmente, bonita. Bonita? Essa daí. Eu daria um 7 pra ela. Um 7? E aí, essa? Você só... você não ficava solteiro nunca? Não, até... dos... eu namorei até os 22, depois nunca mais namorei. Você foi um engatando um atrás do outro? Dava um mês de distância. Escravoceta. Não, escravoceta é o cara que quer pegar várias meninas e não namora com nenhum. Essa eu mostrei, acho, 7. Achei ela bonita, fofinha, assim. Sete? É. Tá bom. Ó, as três até agora que eu mostrei me traíram, tá? Agora a próxima, é, vai ter que ser no Facebook também, porque... Se eu mostrar pra vocês os caras que me traíram o meu primeiro namorado, o meu segundo namorado, vocês vão chorar. Eu fui traído por coisa muito pior. No final, ó, agora eu vou mostrar a quarta, a penúltima, tá? Foto mais recente dela de 2012. Esse aqui sou eu. Não tem como você ver aqui, velho. Muito, muito antigo isso. O que é esse aqui? É o Gil. Por que ele tá abraçado com ela? Porque a gente tava junto na viagem. E por que você não tava abraçado com ela? Porque era foto de brother, a gente tava visitando o Gil. Ele na Inglaterra, aí em Londres. Qual que é delas? Essa aqui. Só que essas fotos não dá, é que essas fotos eu te juro, não... Já tinha visto? Você já tinha visto, né? Deixa eu procurar uma. Eu já tinha procurado no Instagram, mas é fechado o Instagram. Essa aqui foi a única que não ouve, não teve nada. Você é da distância, né? Simplesmente uma hora eu já não gostava mais dela e foi isso. E ela ficou triste? Ela ficou chocada, né? Mas essa aqui... Eu já mudei pra ela. Por que, neném? Eu não fiz ela sofrer, Bel. Eu ainda fui sincero com ela, terminei falando que não tá mais... É, mas essa que te fez sofrer, eu dei nota baixa, entendeu? Pra ela eu vou dar uma nota alta. Tá. Bom, gente, essa aí fica aí, né? Aí no... É ficando lúdico, porque eu não sei como é o rosto dessa menina até hoje. Bom, quanto que você dá? Eu dou nove. Nove? É, porque ela não tem foto, não dá pra julgar. Então, assim... Não, mas nessa, essa dá pra ver. Por ter sido... A sua mãe gostava dela, então provavelmente ela era uma pessoa boa mesmo. Então eu vou dar nove. Não, mas aqui, ó, você tá olhando... Ela é bonita. Ela parece uma amiga minha. Você acha a segunda mais bonita, pessoal? Bom. Mas esse não é uma ponta, Bel. Então volta com ela. Eu não... Olha o que eu tenho que passar. Agora vamos pra última? Não, eu tô desconfortável. Agora eu vou mostrar a última antes da Lívia. Ah, essa eu sei quem. Zero? Aham. Por quê? Porque é muito... Essa é a famosa... Vou falar, vou ser muito julgado. Eu não quero bem me comprometer falando das suas ex, velho. Isso é muito errado, mano. Não, é você que ficou falando. Ai, mostra suas ex aí. Ah, mas aí você tem que fazer um vídeo disso. É lógico. É lógico. É lógico. Vai. Nota e o porquê. Mais uma, seguindo o padrão. E eu percebo que eu faço parte desse padrão também. Né? Que padrão. Que padrão. Que padrão. Padrão. As minhas tudo padrão, velho. O que que é padrão? Padrãozinho, umas patricinha, entendeu? Lógico que não. Odonto. As loirodonto do HB20. É sim. As loirodonto do HB20. Essa aqui eu não vou mostrar porque pode dar loucura, viu? Essa última aqui que você vai mostrar, essa aqui já me perseguiu, tá? Aulas. Mas ela não é só ex, velho. Você falou, pô, qual é uma semana sua? Um mês. O quê? Ah, então eu tô vendo como ele bem. Mentira. Você falou pra mim que era uma semana. Não, Bê. Foi tipo, coisa assim... Que que show? Ah, eu acho ok, assim. Mas eu tenho um olho bonito. Você tá indignada, Bê. Essa me dá pra ser uma criança. Ela tem que gostar. Minha idade. Bom, enfim, Bê. Overview geral das cinco. Hoje eu mostrei assim, sem tirar... Tá, vou dar sete pra essa aí. Você achou ela bonita? Eu achei ela bonita. Eu achei ela bonita. Mas eu achava que ela era muito malta. Agora, vamos ver, Edito. Vocês já viram a nota que a Lívia deu pra todas. Eu acho que você segue o padrão, entendeu? Eu não gosto de seguir padrão. Então se você pegar meus ex, cada um é de um jeito. É, um mais feio que o outro. Não. Não, Bê, seja honesto. Só tem um que é horroroso, na sua opinião, entendeu? Na minha, ele também é feio. Mas não é uma coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida, entendeu? Ah, tá. Porque eu também já vi coisas assustadoras, né? É o único que eu fico. Por quê? Eu me apaixonei, gente! Se como pessoa, a pessoa é ruim... Não, é porque eu não sabia. Se o exterior é tão ruim quanto o interior... Ah, você acha que eu sabendo que ele era uma pessoa ruim, eu me envolvi. Eu não sabia. Eu fui totalmente iludida. Porque pessoas ruins fazem isso com pessoas boas, manipulam, iludem. Você não estuda os psicopatas? Você devia saber, já. Não, mas não é psicopata. Eu vou ser honesto. Pra mim, a Lívia é muito mais bonita do que todas. De verdade. Não é porque ela é a minha atual e as outras são as minhas ex. É porque realmente eu acho a Lívia a mais bonita. Mas essas são minas que eu namorei, entendeu? Não minas que eu já fiquei no digital também. Deixa eu te mostrar aquela lá, que eu sei que você já ficou. Qual? Essa aí você não gosta, né? Tem uma mínima fama. Ah, mas ali eu não namorei, né, B? Eu realmente não... Ali foi uma semana mesmo. Então é isso. Essas minas são todas zoadas, entendeu? Você é ridícula, segue o padrão. E eu sou ridícula mais ainda, porque eu sou um padrão. E eu tô percebendo que você tá seguindo mesmo, entendeu? Então assim, não sei. Você é bem loirodonto do HB20. É, então. Eu sou um padrão, mas eu não gosto de ser. Por isso que eu fico com você, porque você não é padrão. Eu sou sua caridade? Não, você é gato e diferente. E é isso que me atrai. Bom, irmãs, é isso aí. Olha aí, ó. Tivemos que falar não nesta. A Lívia pode até tá falando aí. Ela tem até um motivo, porque realmente são pessoas que tipo assim... As pessoas tendem a conhecer. Mas não muda o fato. Tem um que eu acho bonito, mas eu acho o cara zoado como pessoa. Tem um outro que eu acho horrível e zoado como pessoa. Isso você pode me falar se eu tiver errado. Não é? Não, você tá certo. Porque eu realmente assim, né? Mas... Eu não gostaria que você soubesse disso, mano. Mas as pessoas fofocam, entendeu? Não é fofocam. O Gen já sabia antes mesmo da gente se conhecer. Ele já sabia. Entendeu? É que não tem como. É o mesmo meio quase, né? Tipo... Eu não sabia. Eu sou de outro estado. Eu caí de paraquedas aqui, entendeu? E eu percebi que isso deu uma bolha. Que todo mundo sabe quem é quem. E aí eu me ferrei. Bouldermods, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente vai continuar a sua discussão. Tá. Mas aí, ó. Tá vendo? Você ficou falando que eu zoou os seus? Eu fiz de propósito. Eu quis me vingar, entendeu? Mas elas são bonitas. Não mais que eu.